Sábado, é dia de emoção no Paulistão A2. Depois do empate fora de casa, o Tigre vai com tudo pra cima do avirubro de Bauru, num jogo decisivo. Novo Horizontino e Noroeste, ao vivo. Vale uma vaga na final e no acesso à elite do maior estadual do país. Com narração de Gil Arruda e comentários de Paulo Jameli. Sábado, 2h45 da tarde. Aqui tem cultura.